Olá, pessoal! O grande dia está chegando! O lançamento do residencial Jardim Imperial da MP Construtora já é no próximo sábado, dia 9 de dezembro. Anota aí na agenda, afinal, não dá pra ficar de fora. Você já vai ter a chance de viver um pouquinho da experiência que é morar nesse lugar incrível e cheio de novidades. Lá você vai poder conhecer o nosso apartamento decorado e perceber que cada detalhe está incrível e pronto pra te surpreender. E olha, não sou só eu que tô dizendo não, tá? Dá uma olhada no que os nossos consultores têm a dizer sobre o empreendimento. Um bairro consolidado, com comércio e serviços e sem espaço para o crescimento desordenado. O melhor custo-benefício, sem chance para concorrência e com valorização garantida. Localização privilegiada, com transporte público para toda a região, principalmente Rio de Janeiro e Niterói. Apartamentos com opções de 2 e 3 quartos e coberturas de altíssimo nível. Dois andares totalmente voltados para a área de lazer, com atividades para todas as idades. Equipe treinada com segurança 24 horas. Materiais de primeira qualidade e itens econômicos e sustentáveis. Facilidades para o financiamento, com opções que certamente caberão seu curso. Nossos consultores são demais, né? E é por isso que você não pode ficar de fora do lançamento. Afinal, estarão todos lá com a gente para tirar todas as dúvidas sobre o empreendimento e também sobre questões como o financiamento. Anotou na agenda, a gente tem um encontro marcado no dia 9 de dezembro, a partir das 10 da manhã, no local do empreendimento, que é na Rua Jaime Figueiredo. A gente espera por vocês lá. E aproveite para seguir a NP Construtora nas redes sociais e também acompanhar o nosso canal no YouTube. Lá você fica por dentro de cada detalhe e também das novidades dos lançamentos. Até lá!